Na triunvem somente pra roubar e destruir Eu vim para que tenha vida em abundância Eu conheço o teu agir e vejo o teu andar Permaneça então fiel, eu quero te salvar Sou o teu Senhor e ouço o teu clamor Veja as minhas mãos, são as marcas do meu amor Por ti, porque tu és filho meu Filinho meu Volte pro meu amor, porque só eu conheço a tua dor Filho meu Filinho meu Perto estou de ti Venha pra minha luz Filho meu Sou o teu Senhor e ouço o teu clamor Veja as minhas mãos, são as marcas do meu amor Por ti, porque tu és filho meu Filinho meu Volte pro meu amor, porque só eu conheço a tua dor Filho meu Filinho meu Filinho meu Perto estou de ti Venha pra minha luz Filho meu Filinho meu Para que possas ver a minha graça Para que possas ver a minha graça Para que possas ver a minha graça Para que hoje então receba vida 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 Filho meu Volte pro meu amor, porque só eu conheço a tua dor Filho meu Perto estou de ti Venha pra minha luz Filho meu Volte pro meu amor Eu conheço a tua dor Filhinho meu Perto estou de ti Venha pra minha luz Filho meu Perto estou de ti Venha pra minha luz Filho meu 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 Filho meu